Salve Família Tricolor, Turbina por aqui, boletim informativo para deixar você por dentro das notícias do São Paulo. Agradeço imensamente a sua presença aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like que ajuda muito, eu conto muito com o seu apoio. Primeiro vamos falar das notícias do São Paulo, notícias sobre o Brasileirão, teve rodada já nesta terça-feira. Informações sobre o São Paulo Futebol Clube mais inclusivo no Morumbi. Informações também sobre a tabela atualizada do Brasileiro nesta terça. E informações das categorias de base Futebol Feminino e Futebol Masculino. Além disso, o treino do São Paulo e a preparação para o jogo contra o Cruzeiro. Muito obrigado pela sua presença aqui e vamos falar de informação. Vou compartilhar com você para você ver. Aqui primeiro falando da classificação do Campeonato Brasileiro, galera. O São Paulo permanece ainda na 11ª colocação, com 39 pontos, foram 30 rodadas. O São Paulo que tem um número alto de derrotas, são 11 derrotas, 10 vitórias e 9 empates. Tem 35 gols marcados, 35 gols topidos e tem o saldo em 0 gols. O São Paulo está na 11ª colocação, ali embaixo o Internacional com 38. Bahia com 37, venceu na rodada o Fluminense e subiu na tabela, empurrou lá para baixo o Cruzeiro, Corinthians, Santos, que seguem ali logo atrás, também com 37 pontos. E o Santos lá com 34 na 16ª colocação. Abriram a zona de rebaixamento, Goiás, Vasco da Gama, Coritiba e América Mineiro. Ali, Coritiba e América não escapam mais do rebaixamento, não tem como. Já o Vasco e o Goiás aqui têm condições para sair ainda. Essas duas vagas aqui, a 17ª e 18ª colocação, ainda estão em aberto. O São Paulo tem o jogo contra o Cruzeiro na próxima quinta-feira. E está se preparando para este jogo. Na parte de cima da tabela, na sequência, o Botafogo ainda é o líder com 59 pontos, o Palmeiras com 53, o Bragantino 52, Grêmio e Flamengo com 50, Atlético Mineiro e Paranaense com 49, Fluminense com 45, Fortaleza com 42 e o Cuiabá com 40 pontos. Das partidas aí, o Fluminense que jogou com o Bahia já aqui nesta terça-feira, devido à final da Copa Libertadores, o jogo no final de semana, no sábado, o Fluminense teve essa rodada um pouco adiantada. E eu acho que prejudicou o Fluminense, viu, cara? Esse jogo aí poderia ter sido adiado, sei lá, né? Mas o calendário da CBF, o calendário do Brasileirão, a gente sabe que é sempre uma porcaria, né? A gestão do calendário, né? Internacional e América se enfrentam, Corinthians e Atlético Paranaense também, os jogos já na quarta-feira, Flamengo e Santos, um jogo muito difícil aqui para o Santos, vou ter que torcer aqui pelo Flamengo para ganhar, para segurar o Santos ali embaixo, né? O Atlético Paranaense com o Corinthians aqui, torcer para o Atlético Paranaense, para o Corinthians também ficar embaixo ali, não chegar na pontuação do São Paulo. Coritiba e Grêmio também se enfrentam, o Atlético Mineiro e Fortaleza, Botafogo e Palmeiras, esse é o jogo principal da rodada, às nove e meia da noite, o jogo que vai ser televisionado, né? Aí em rede aberta, e Cuiabá e Vasco da Gama também se enfrentam, um duelo muito importante na tabela ali para o São Paulo Futebol Clube, lembrando que o Vasco está tentando subir, e o Cuiabá está bem próximo do São Paulo ali, né? Seria bom um empate aqui nesse jogo. São Paulo e Cruzeiro se enfrentam na quinta, o jogo às oito horas da noite, e também o jogo da quinta entre Goiás e RB Bragantino. Essa é a trigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco São Paulino treinou aí nesta terça-feira, né? Então aí o elenco avança nos ajustes para retornar ao Morumbi, o jogo de olho aí contra o Cruzeiro, né? Importante a gente falar também do treino aí. O Alisson treinou com o elenco parcialmente, parte do treino, né? Houve um trabalho de bolas paradas e construção de jogadas ofensivas pelos meio-campistas e atacantes, e a parte defensiva do São Paulo, os laterais defensores, os zagueiros, fizeram uma movimentação e ajuste de posicionamento na parte defensiva. Também houve ali um vídeo apresentado aos jogadores com orientações a respeito de como que joga o Cruzeiro, como que o São Paulo deve se comportar na partida. É muito importante esse trabalho de análise de desempenho e scout, aí pensando no futebol um pouco mais técnico, mais tecnológico, né? Um futebol mais organizado, né? Podemos dizer dessa maneira. E aí o elenco são paulino treinando, a Arboleda também treinando com bola, né? É importante a gente lembrar aí que o Arboleda está se recuperando da lesão, pode ser que venha jogar contra o Cruzeiro, né? Essas são as informações do treino do São Paulo e sobre os ingressos aí pra partida, né? Os ingressos aí nos valores acima de R$25,00 aí, a meia entrada pro setor popular, R$50,00 a inteira ali na amarela, né? Na arquibancada norte, arquibancada sul-laranja, R$70,00 a inteira e R$35,00 a meia. Arquibancada bitsu-leste azul, ali R$100,00 inteira e R$50,00 a meia entrada, né? Então aqui os valores estipulados aqui, né? As cadeiras um pouquinho maior o valor, né? Acima de R$70,00 e R$150,00 pro setor sul ali na laranja. Já na especial leste azul, R$250,00 o valor do ingresso. E na vermelha também o mesmo valor. Nas cadeiras terras ali, o valor um pouquinho menor, né? R$150,00 ali na leste azul e na oeste vermelha também R$150,00. Os camarotes, camarote dos ídolos, né? A R$400,00. E também o corporativo SPFC também é R$400,00, né? Os ingressos aí que você vai encontrar com todo aquele trabalho na spfc.totalacesso.com. A venda de ingressos aí pra torcida visitante, também na arquibancada visitante vermelha, a R$100,00. Também da mesma forma no SPFC ali, no Total Acesso. Sempre dá trabalho pra comprar ingresso ali na Total Acesso. Informações sobre a parte mais interessante, né? O São Paulo que inaugura um espaço destinado a torcedores autistas. Muito importante aí a iniciativa do São Paulo Futebol Clube, né? Inaugurado nesta segunda-feira, na última segunda-feira, no dia 30 de outubro aí, no Morumbi, o espaço recebeu o nome de Sala TEA+, né? Tricolor, né? Então aí, referente às crianças, adolescentes, que possuem aí o autismo, né? Então, parabéns ao São Paulo por esta iniciativa, muito legal. Então, tem aqui no site oficial do São Paulo, né? SãoPauloFC.net, as fotos desta inauguração, que eu considero muito importante aí no estádio de futebol, você ter esse tipo de acesso, né? De facilidade para você receber todo tipo de pessoa, né? Com todas as dificuldades que a gente sabe que essas pessoas enfrentam. Eu, como professor, galera, aí de educação física, né? Atendo também crianças que têm, né? Acabam aí sendo autistas, né? E têm essa dificuldade, a gente sabe como que é. Tem os graus ali, cada um num grau, mas a gente sabe a dificuldade que é também para a família, né? Nem todo lugar tem acessibilidade para pessoas dessa maneira aí. Então, parabéns ao São Paulo por essa iniciativa, ao presidente Júlio Casares aí. Uma bola dentro, um golaço aí que o São Paulo marca fazendo essa capacitação ali do Morumbi, né? Essa inauguração aí desse espaço destinado aos torcedores autistas. Informações sobre as categorias de base. Infelizmente, aí as meninas do Sub-15 no feminino se despedem do paulista, né? O São Paulo que acabou sendo eliminado para o rival Corinthians nos pênaltis. Por 5x3, as meninas foram derrotadas aí. E, infelizmente, se despedem aí do campeonato paulista feminino. Já a categoria Sub-17 venceu o primeiro jogo da final. Então, São Paulo e Corinthians duelam aí pelo título na categoria Sub-17 pelo paulista, né? E o São Paulo venceu por 2x1 aí os dois gols marcados pelo São Paulo, né? Com a dupla William Gomes e Rian Francisco, né? Mais uma boa vitória do São Paulo. Parabéns aos meninos pela vitória em cima do rival Corinthians. E ainda tem o jogo de volta. É o São Paulo que sai na frente no primeiro duelo. E agora tem no próximo domingo aí o confronto no Parque São Jorge, né? O São Paulo que vai ali visitar o Corinthians para o jogo de volta, né? Parabéns aí aos meninos pela vitória. O autor dos dois gols aí foi o atacante Ria Francisco. Uma boa jogada aí do jogador, né? As duas assistências do William Gomes. Parabéns aí à dupla que conseguiu vencer o jogo, né? Então a gente vai aí acompanhar e volta para deixar você atualizado a respeito das notícias aí das categorias de base. Para a gente finalizar esse vídeo, vamos falar do mercado da bola. Muitas informações, especulações de contratações. Jogadores que podem aparecer no São Paulo. Não tem nada concreto. Muita cortina de fumaça. A única certeza é que o Eric, o jogador que era do Ceará, está livre já para chegar ao São Paulo. O jogador já se despediu ali do clube, né? O Ceará mesmo fez uma postagem também nas redes sociais agradecendo ao jogador. Um jogador interessante que pode atuar ali pelas pontas, né? Vai ajudar muito o São Paulo aí com o comando técnico do Dorival, né? Vamos torcer para que ele tenha sorte no São Paulo, né? E consiga desenvolver ali o seu futebol. É muito importante a gente ter esse tipo de jogador. O São Paulo que não tem jogador do um contra um, de velocidade. É um time mais toque de bola, mais lento, né? Que tem que fazer muitas movimentações. E seria importante aí a gente ter mais um jogador desse no elenco. Outro jogador aí especulado foi a volta, possível volta, do Thiago Mendes. Já passou pelo São Paulo. Jogou muito bem na época do Rogério Senne, né? Na primeira passagem lá em 2017. Mas o jogador acabou sendo vendido. Agora foi para a Europa. Vamos ver quanto que esse jogador vai querer receber para voltar. Então, se tem amor pelo São Paulo, tem que fazer um pouquinho ali também, né? Uma ajuda para a gente, né? Não dá para voltar pedindo um salário lá nas alturas, né? Não, na minha opinião, aí o São Paulo não pode ficar refém desse tipo de jogador. Vai ter que buscar no mercado ali opções para o meio campo. Pode ser que saia o Pablo Maia. São Paulo vai ter que repor algumas posições. Principalmente um volante de marcação ali na frente da zaga. Um camisa 5 de origem e também ali um camisa 9, né? O Caleri, quando sai, não tem ninguém que faça a mesma função que o Caleri. O David não faz a mesma função. O Alexandre Pato não faz. O Juan também não funciona. E o Erisson da mesma forma, né? Jogadores que tiveram várias oportunidades aí. Por isso, são ao Pato que teve menos. Mas os outros que tiveram bastante oportunidade não renderam ali como camisa 9. Então, o São Paulo deve, pelo menos, ir ao mercado por pelo menos 3, 4 posições. Um volante de origem, um atacante, né? Um camisa 9 ali, um centroavante e um atacante de beirado. Essas 3 posições já foram faladas pelo Belmonte, que o São Paulo está no mercado procurando, vendo aí uma das melhores condições, né? Para conseguir trazer algum jogador nessa posição. E pode aparecer também uma boa opção aí para as laterais, né? Vai depender se vai sair o Wellington. Também é um jogador que pode ser pretendido aí pela Europa para ser vendido. Até pela Rússia, que já foi aí sondado o Wellington, né? Por times da Rússia. E também para a lateral direito. Porque o Natan não traz confiança. Raí Ramos também não. O Moreira vive se machucando. Igor Vinícius, uma pubalgia eterna, que não sara nunca. Então, só tem o Rafinha ali, né? E o Rafinha, a gente sabe, já é quase um vovô, né? Não dá para jogar uma temporada toda com uma carga alta de jogos. Então, a gente sabe que o São Paulo, de repente, vai precisar também tentar buscar um lateral direito aí. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença. Volto na quarta com o vídeo de pré-jogo para a gente finalizar aí a parte de treinamento do São Paulo, a preparação para a partida contra o Cruzeiro. E para falar onde você pode assistir e a escala de arbitragem da partida entre São Paulo e Cruzeiro pela 31ª rodada do campeonato. Um forte abraço para você. Uma excelente semana. Valeu! Um forte abraço para você. E aí